Vamos ver a sequência da reportagem especial no novo viaduto que está sendo construído em Limeira. O que a população precisa saber sobre o viaduto que não tem nome ainda. Depois os vereadores vão, provavelmente alguém vai apresentar alguma sugestão de nome. Vai a votação na Câmara Municipal, né? Por enquanto é o viaduto ali da rotatória do Jardim Florença. Veja comigo em cima do fato. Mas então vamos pensar o seguinte, inauguração do viaduto aqui em setembro. O pedestre atravessa por onde? Nós vamos pôr o mecanismo de segurança para atravessar a via hoje no anel viário como é feito antigamente. Só que com uma vantagem, nós estamos tirando 40% no mínimo do fluxo de veículos do anel viário, da rotatória principalmente. Então, por exemplo, aqui nós temos uma faixa ali embaixo. Isso. Aquela faixa vai permanecer. Aquela faixa permanece, mais uma faixa aqui embaixo permanece. Talvez ela seja recuada para não ter que trabalhar essa alça aqui, mas aquela faixa permanece. Então eu estaria atravessando aquele ponto de uma calçada lá. Passar por ali, atravessar aqui e depois atravessar do outro lado. Isso. Só que a gente vai estar verificando também. Ele não atravessa embaixo do viaduto? Não. A gente não recomenda isso. Porque é um ponto onde a segurança... Então não vai ter faixa nenhuma aqui embaixo? Se for o caso, a gente adaptar uma faixa, o sistema de trânsito que vai falar, porque a gente vai ter que ver o caminho que o pedestre utiliza. A gente vai criar, talvez, semáforo de pedestre ou faixa elevada. Mas, a princípio, a gente está fazendo o estudo de ampliar aqui, ou nesse ponto ou no outro ponto, uma passarela, porque o pedestre utiliza essa passarela com segurança. Mas aí cabe muito a educação do trânsito, né? Nas passarelas, eu dou um exemplo, aquela passarela na frente da Unicamp, na Limeira Piracicaba. Existe uma passarela que é para uso do pedestre. Mas, para o pedestre utilizar essa passarela, é necessário que se construa um muro no canteiro da rodovia, para o pedestre não transpor o canteiro. E, mesmo assim, nós tivemos vários atropelamentos que a pessoa pula. Então, o conhecimento de causa... É, isso é um caminho de infrações dos pedestres. Sim. Lógico que o pedestre tem prioridade, mas tem que colaborar. Exatamente. Por isso que a sinalização aqui vai ser muito importante, não é, secretário? Toda a sinalização vai ser revista. A indicação para o pedestre, para saber para onde ele vai, né? Mas, para evitar esse transtorno, o perigo de debaixo do viaduto e o perigo maior de passar por cima do viaduto também. Exatamente. Em cima do viaduto, o perigo é muito maior. Então, a gente tenta minimizar os transtornos. Vamos trabalhar com o sistema educativo e o Departamento de Trânsito, né? Da Secretaria de Transportes, também já está fazendo toda uma avaliação da intensidade de fluxo de trânsito. Assim, em todos, em vários pontos da cidade. E esse aqui será um dos pontos também que deve ser avaliado, né? Para que se tome medidas de segurança ao pedestre. Aí, está a ciclovia. A ciclovia, ela não deve andar em fluxo intenso de veículos. Então, a ciclovia, a gente tem que ter o princípio de se criar opções de ciclovia ou ciclofaixas em caminhos alternativos, da qual não corra risco nem para o ciclista e nem para o motorista do veículo, né? Se você pensar que nós temos aqui uma altura de aproximadamente 6 metros, 7 metros, onde nós estamos aqui, em relação à pista, as rampas de acesso, para ciclista habitual, o cara que pratica o esporte, não tem tanto problema. Mas, com ciclista normal, de dia a dia, ele vai evitar subir uma rampa. Então, ele vai tentar atravessar no ponto mais crítico. E esse ponto mais crítico acaba não sendo, vamos dizer assim, de forma segura, né? A gente percebe em alguns pontos onde tem esses muros de contenção, o pessoal bota a bicicleta nas costas, pula o muro, é uma inflação, mas nós não estamos preocupados com a inflação de trânsito, nós estamos preocupados com a vida. Então, às vezes o risco que a pessoa corre é muito maior do que os 5, 10 minutos, né? É muito arriscado, né? Uma situação de emergência que algumas pessoas me questionaram, quando até no programa nós falávamos sobre a questão dos pedestres, que não haveria a travessia dos pedestres. Mas, e numa emergência, por exemplo, meu carro quebrou aqui, eu chamar o mecânico, alguém tem que subir a pé, enfim, numa situação de emergência, haverá alguma lateral, enfim, ou realmente só as pistas? Não, nós temos um espaço de segurança, mas o que acontece? Por ter quatro faixas, numa situação de emergência ou um acidente, você percebe que o viaduto tem ângulos. Dificilmente o veículo vai parar em cima do viaduto, tá certo? Mas se for obrigatório parar em cima do viaduto, aí é o procedimento de segurança. Evite descer do carro sem atenção, chame por segurança, saia do carro, põe o triângulo, sinalize de forma adequada para evitar uma colisão de traseira, porque é uma via de trânsito intenso, né? É o caso quando quebra o veículo na Marginal em São Paulo, por exemplo. Então, são procedimentos que o motorista tem que ter, tem que ter o tratamento, o treinamento específico para isso, para evitar acidente. Você parar numa área de fluxo intenso e abrir a porta de forma descuidada, você pode ter um acidente de trânsito arrancando a porta do seu carro ou derrubar um motociclista, um ciclista. Então, usa o retrovisor, espera o momento adequado, faça a sinalização, sistema de pisca-alerta ligado, e aí proceda com segurança, tire, se for o caso, os ocupantes do veículo com a área segura, e aí proceda a manutenção. Mas dentro de um viaduto, não é tão longo em 120 metros, com rampas, né? A menos que estoure um pneu, quebre a suspensão, que dependa de um guincho. Então, nesse caso, é o mesmo procedimento que tem nas vias normais. É a nossa reportagem especial em cima do fato, falando sobre a construção do novo viaduto, perguntando tudo que a população quer saber do secretário de obras, Celso Gonçalves, que permitiu que a gente mostrasse um pouco do canteiro de obras, acompanhasse um dia das obras do viaduto, ali do Jardim Florença. Você vai ver comigo a sequência da reportagem.